Você acordava ouvindo Jesus, você dormia ouvindo Jesus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele era o próprio verbo. Tem que imaginar, amados, depois de três anos e alguns meses, vai se cumprir a palavra. Porque ele se alimentou da palavra. Ele se alimentou da palavra. Terceira coisa, amados, irmãos, que a palavra tem poder na nossa vida. Ela tem poder para nos tirar do vado. Ontem eu estava trabalhando aqui, na casa da minha irmã, que é aqui do lado, aqui. E o pastor Guilherme ontem, eu estava aqui, eu estava lá, mas ao mesmo tempo minha espírita estava aqui. O pastor Guilherme, ele pregou ontem o vado do nosso centro. Só que é tão gratificante, amados, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele ministrava algo no meu coração. Livro de o profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Quando o Senhor vai perguntar ao profeta Ezequiel, pode eu reviver esses ossos? O profeta Ezequiel vai dizer ao quê? Senhor, tu sabes. E o Senhor vai dizer, profeta Ezequiel, vai dizer para o profeta, e profetiza sobre esses ossos. E quando o profeta Ezequiel vai profetizar, a palavra do Senhor vai dizer, e os ossos ouviram a palavra de Deus. Só que é interessante, amados irmãos, que o povo de Ezequiel vai ser levado ao cativeiro, por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. Agora nós vamos ver o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias pregando para aquele povo. E muitas das vezes o profeta Jeremias, ele vai ali apanhar, eles vão colocar ele no pau de cedo, eles vão jogar ele na cisterna. Agora, amados irmãos, só que o profeta Jeremias, ele vai pregar. No livro de Jeremias, capítulo 39, o profeta Jeremias vai profetizar que o rei Nabucodonosor ia entrar na cidade de Jerusalém e ia destruir aquela cidade. Só que, amados irmãos, que eu quero ministrar na vida de vocês, aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele ministrava no meu coração. Quando o profeta Nabucodonosor, ele vai entrar naquela cidade, a primeira coisa que Nabucodonosor vai fazer, destruir os muros e queimar os portões. Sabe por quê? O muro, ele simboliza o quê? Proteção. Quando aquele povo, ele deixou de ouvir a voz do Senhor, ele já não tinha mais proteção. Agora Nabucodonosor, ele vai entrar, ele vai destruir o muro e ele vai queimar os portões. Ele vai matar algumas pessoas, ele vai levar o povo para o cativeiro e esse cativeiro duraria 70 anos. Agora, a mão do Senhor, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a mão do Senhor vai pegar o profeta e vai colocar em meio ao vale dos ossos secos. E a palavra do Senhor vai dizer que os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Mas o que me chama a atenção, Gabriela, que os ossos estavam sequíssimos, mas não estavam enterrados, estavam sobre o vale. Cristiane, eles não estavam enterrados, Cristiane. Eles estavam por cima da face, eles estavam sobre o vale. E é algo que me chama a atenção, que a mão do Senhor vai instruir o profeta a andar sobre o vale. Ele vai andar sobre o vale, ele não vai pisar nos ossos. O Espírito Santo de Deus, ele ministra no meu coração. Para algumas pessoas, amados irmãos, muitas das vezes, está achando que você passando por vale, está achando que não tem mais jeito. Aqueles ossos pastoandos, eles estavam o quê? Sequíssimos. Mas para Deus, ele tinha utilidade. Aí agora, amados irmãos, o profeta vai profetizar e os ossos vão ouvir a palavra de Deus. Agora Jesus está pegando o sermão nas montanhas e ali é-se uma multidão. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E Jesus vai falar algo, amados irmãos, que vai me chamar a atenção. Jesus vai falar que todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre as rochas. Vieram as torrentes, vieram as tempestades, mas a casa permaneceu firme sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as torrentes, vieram os tempestades e a casa foi para a ruína. O povo de Israel foi levado ao cativo porque não ouviu a palavra do Senhor. Agora o profeta Ezequiel vai profetizar e os ossos vão ouvir a palavra do Senhor. Quando os ossos vão ouvir a palavra do Senhor, amados irmãos, eles vão se juntar. E eles vão o quê? Se formar um exército. Todas as vezes, amados irmãos, que você ouve a palavra do Senhor e você coloca em prática, automaticamente você vai crescer no reino espiritual. Aleluia! Língua em Josué, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus vai chamar Josué e vai destruir Josué para que ele levasse o povo até a terra prometida, amados irmãos. Algo que me chama a atenção, que a geração que não entrou na terra prometida entrou porque não ouviu a palavra do Senhor. Agora o Senhor está instruindo Josué. Josué, medita no livro de dia e de noite e não a parta desse livro da lei. Faça tudo conforme está escrito, para que você seja bem sucedido. O nosso sucesso, amados irmãos, ele está baseado na palavra de Deus. Você quer ter um ministério abençoado? Medita na palavra de Deus. Você quer ter uma família abençoada? A palavra de Deus tem uma resposta. Tudo na nossa vida está baseado na palavra de Deus. Agora Josué, amados irmãos, ele vai entrar ali, ele vai conquistar ali. Ele vai ser um dos líderes a qual vai levar o povo até a terra prometida. Sabe por que, irmão Fran? Porque ele colocou em prática a palavra de Deus. Sabe por que muitas das vidas, muitas pessoas, elas não são abençoadas? Porque elas não ouvem a palavra e não colocam em prática. Aí nós estamos vendo, amados irmãos, infelizmente, que o meu coração é entristente. Homens e mulheres de Deus, que eram usados pelo Espírito Santo. Eram homens a qual, amados irmãos, eram respeitados. Eram homens a qual eram usados. Caindo, sabe por quê? Porque desviaram a palavra de Deus. Não desvia a palavra do Senhor. Sabe por que, amados irmãos? Não há de nós se acrescentar uma vírgula ou diminuir uma vírgula. Aí você vai ver o ministério, amados irmãos, sendo destruído. Pastor Lanz. Quer que esse ministério, ele permanece vivo? Que esse ministério, ele venha a ser destruído em cima da palavra. Em cima da palavra. Porque tudo na nossa vida é em cima da palavra. Aí, amados irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo 3. A palavra do Senhor vai dizer, amados irmãos. E antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor vai chamar Samuel. Havia sacerdote. Mas naquele tempo, estava em caceteza, estava em falta. A palavra e as visões. Sabe por quê? Porque tinha sacerdote. Mas não ouvia a palavra de Deus. Ele e eu filhinho e filhinho, os seus filhos. E aquela família foi para onde? Para a ruína. Porque não ouviu a palavra de Deus. Quando Deus vai chamar Samuel, a primeira palavra que o Senhor vai destruir Samuel. É isso que eu vou destruir essa família. Sabe por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem uma reflexão muito grande na sua vida e na minha vida. Quarta coisa, amados irmãos. A palavra do Senhor, ela tem poder para curar. E é tão interessante que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou algo no meu coração. Que muitos aqui, de repente, não vão entender, mas a princípio vocês vão entender. A palavra do Senhor, ela diz dizer, amados, que havia uma festa em Jerusalém. E Jesus, amados irmãos, ele vai ali, ele não vai subir para a festa de Jerusalém. Ele vai ali e há um tanque de Betsebra. E esse tanque, amados irmãos, de Betsebra, era o lugar onde estavam o quê? Os paralíticos, aquelas pessoas que necessitavam de uma cruz. E, amados irmãos, a palavra Betsebra significa casa de misericórdia. Jesus, ao invés de ir para a festa, Jesus, ele está indo para o lugar onde as pessoas precisavam de misericórdia. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que havia um paralítico. E esse paralítico estava ali há 38 anos. Só que, de vez em quando, descia um anjo e movia as águas. Só que, quando ele movia as águas, interessante que esse paralítico, antes mesmo dele ir, como ele não tinha ninguém para levar ele, ia uma pessoa na frente dele e era curado. Porque ele estava esperando o mover. Só que ele chama a intenção, amados irmãos, que Jesus não está indo para a festa. Jesus está indo para a casa de misericórdia. Jesus vai ter um encontro com esses paralíticos. E esse paralítico, ele estava esperando o mover. Só que Jesus, amados irmãos, vai lançar uma palavra. E quando Jesus vai lançar uma palavra, esse paralítico, ele vai ser o quê? Curado. Só que o Espírito Santo de Deus, ele ministrava água no meu coração, amados irmãos. O mover é bom? É. Mas o que cura é a palavra. Aleluia. Aí, amados irmãos, infelizmente, quando o culto não tem mover, as pessoas saem chateadas. Mas agora que me chama a atenção, amados irmãos, que um dia eu vi o pregador e eu, infelizmente, eu concordei com ele. Porque na hora do mover, tem pessoas que caem e levantam no mover. Só que cai e levantam, mas a vida não muda. A vida não muda, pastor, antes. Não adianta ter mover. Agora Jesus vai falar, tudo pode passar no céu, pode passar na terra, mas menos a minha palavra. Aleluia. Pode passar no céu, amados. Pode passar na terra, mas a minha palavra, ela vai permanecer. Amém. Ela vai permanecer. Aí, aquele paralítico estava esperando o quê? O mover. Só que aí, Deus, ele vai lá, amados irmãos, e ele vai lançar uma palavra. E aqui ele vai falar ainda, pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Só que aí, amados irmãos, quando aquele homem está carregando a cama, algumas pessoas vão ficar incomodadas. E vai falar, mas hoje nem tinha que carregar a cama, não. Só que era sábado. Só que eles vão lembrar que aquele homem era paralítico. Mas quem é que mandou você carregar a cama? E eu não sei quem que era. Porque eu não conhecia. Mas ele, profeciou, ele falou na minha vida, ele me curou e mandou eu carregar a cama. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está ministrando algo no meu coração? Para eu falar para vocês, nessa noite. Toma cuidado. Lembra de onde que Jesus te tirou. Porque ele não precisava ele carregar a cama. Mas ele mandava ele carregar a cama, Cristiano. Para todas as vezes, quando ele olhar para a cama, ele lembrar de onde que Jesus tirou ele, Adriano. E muitas pessoas têm esquecido, Adriano. E muitas pessoas têm esquecido de onde que Jesus te tirou. Só que agora ele está pegando a cama, ele está carregando a cama. E é tão interessante que ele vai entrar no templo, amados irmãos. E ele vai começar a adorar o Senhor. Aí ele vai ter um encontro de um louco com Jesus. E Jesus vai falar, não pegue-se mais, para que não venham a acontecer coisas piores para você. Eita, Jesus! Olha, para vocês verem, amados, o poder da palavra. Não era o mover, mas sim a palavra. Agora Jesus vai, amados irmãos, vai ter um centurião. E esse centurião tinha um servo que estava doente. E, amados irmãos, ele vai mandar ir atrás de Jesus. Só que ele chama a atenção que quando Jesus se prontificou e ir na casa dele, no mesmo caminho, ele vai mandar o servo avisar. Olha, fala para ele que ele não precisa vir aqui na minha casa, não. Ele não precisa vir na minha casa, não. Uma só palavra que ele lançar, o meu servo vai ser curado. Porque eu também tenho servos também. Se eu mando o meu servo ir lá, ele vai lá. Se eu mando o meu servo vir cá, ele vai cá. Mas uma só palavra e vai ser curado. E Jesus vai lançar uma só palavra. E o servo dele vai ser o quê? Vai ser curado. Amados, a palavra de Deus, ela tem poder para nos fermos. Agora nós vamos ver na mão, amados. Quando o profeta Eliseu vai mandar na mão, e onde? Vai ir até o Rio Jordão, e lava sete vezes, e você vai ser curado. A princípio ele não vai gostar. Porque o Rio Jordão era sujo. Pô, mas existe tanto rios limpos, e vai lhe mandar logo no Rio Jordão? E o servo dele vai falar, Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não fazeria? Ele te pediu algo tão fácil. Só que agora na mão, vai entrar na água, vai dar sete mergulhos. E no sete mergulhos, ele vai ser o quê? Porque ele tomou posse da palavra. A palavra ainda tem poder de nos curar. A palavra ainda tem poder de nos curar. De nos curar. A palavra do Senhor tem o poder grande de nos curar, amados e irmãos. E quantas pessoas, amados e irmãos, que estão que nem na mão. Na mão, quando ele vestia aquela armadura, amados e irmãos, era o segundo homem respeitado da Síria. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava aquela armadura, amados e irmãos, ele estava o quê? Leproso. Só que, amados e irmãos, só que há algo que me chama a atenção, que a palavra também tem poder de matar. E muitas das vezes, amados e irmãos, quando nós lançamos uma palavra na vida de algumas pessoas, nós ferimos essas pessoas. E eu estava pregando quinta-feira, que a irmã nem ela estava lá. Eu pegava sobre um tema que era sentimento. O alimento da alma. E muitas pessoas, por causa, amados e irmãos, de algumas palavras, e ela veio frustração sobre a vida deles. E essa palavra entrou no coração e feriu essas pessoas. A conta de muitas pessoas, às vezes, amados e irmãos, não querem vir na igreja mais, porque ela foi ferida dentro da igreja. E algo que eu quero dizer aqui para vocês, amados, não instruíram pelo Espírito Santo. Toma cuidado com isso. Pega aquilo que o Espírito Santo de Deus te instruiu. Se você quer desabafar, não usa isso aqui para desabafar. Não usa. Porque você pode ferir uma pessoa, você pode machucar essa pessoa, e você pode tirar essa pessoa de dentro da igreja. Usa isso aqui para pregar a palavra. Usa isso aqui para pregar a palavra. Não usa isso aqui para desabafar. Se você quer desabafar, chama o seu irmão e fala com ele pessoalmente, tete a tete. Não aproveita que você está com oportunidade e venha desabafar, jogar aquilo que está na sua vida em cima do irmão. Usa isso aqui para pregar a palavra, sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas pegam isso aqui, amados irmãos, eu vou desabafar. Ei, amados irmãos, usa isso aqui para pregar a palavra. Porque a palavra tem poder de matar. Aí nós vamos ver no livro de Tiago, capítulo 3, quando o próprio Espírito Santo de Deus instruído ali, Tiago vai escrever para a igreja e Tiago vai falar, sabe, o poder que tem o quê? Sobre a língua, que a língua, amados irmãos, é o lembro mais perigoso do corpo. A ponto de Tiago, amados irmãos, ele vai ali dar o exemplo de um navio. Um navio, ele é muito grande, mas o lembre do navio é o mais pequeno. É como se fosse um volante de fusca. Você já viu o volante de fusca? O navio é daquele jeito, ele é grande, mas o que orienta o navio é o lembre. Aí, amados irmãos, o Tiago vai falar o quê? Que uma palavra, amados irmãos, ela tem o poder de matar. Ela tem o poder de matar. E muitas das vezes, em momento de ação e em momento de ira, você lança uma palavra, amados irmãos, e para entrar, ela é muito fácil. Difícil é para o quê? É para sair. Difícil é para sair, Triano. E algo, amados irmãos, que muitas das vezes, eu quero falar diante do Espírito Santo, muitas das vezes, não é o capeta que tem tirado as pessoas de dentro da igreja, não. São pessoas que estão dentro da igreja e que estão jogando as outras pessoas lá fora. Através de quê? Da palavra. Ou seja, sabe naquilo que você está falando. Seja, sabe naquilo que você está falando. Pensa, medida, antes de você falar. Porque a palavra, ela tem poder. Exemplo maior que eu quero falar para vocês, amados irmãos. Quando Jacó está fugindo, amados irmãos, está saindo da casa de Labão, o seu sogro. Jacó está levando ali as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. E também ali as servas. E é tão interessante que Raquel, ela vai entrar ali, no aposento do seu pai, e vai pegar alguns santos, vai pegar algumas imagens e vai levar. Só que quando Labão, ele vai chegar lá. Ele não vai ficar preocupado muito com o que Jacó tinha levado as suas filhas. Mas quando ele vai ver o santo dele, as imagens dele, aqueles deuses que ele adorava, ele vai correr atrás de Jacó. E ele vai falar, a lei de você está levando as minhas filhas. Está levando as minhas ovelhas. Você está pegando os meus santos? Ele está levando os meus santos. Jacó vai falar para ele assim, não, eu não estou pegando as suas imagens nem nada não. E Labão vai o quê? Vai orar tenda por tenda, vai ver bagagem por bagagem. Só que quando Jacó, amados irmãos, quando Labão vai chegar perto de Raquel, Raquel vai sentar em cima da sua bagagem, e quando Labão vai chegar perto dela, ela vai falar, não pai, eu estou no período imestral, vai ficar com isso aí. Olha isso aqui, né? Só que aí, amados irmãos, o próprio pai vai lançar uma palavra. Aquele que pegou os meus santos é digno de morte. Agora no livro de Gênesis, capítulo 36, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que quando Raquel está gerando o Benjamin, e no período de parto ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Sabe por quê? Porque foi lançada uma palavra da parte do pai. Meu Deus! Sabe o quê que eu quero, amados irmãos, nesta noite instruída pelo Espírito Santo? Falar com você? Toma cuidado da palavra que você lança na sua casa, na vida dos seus filhos. Ai, Jesus! O profeta Ezequiel, ele vai profetizar sobre o vale. E os vales, amados irmãos, e os ossos vão ouvir a palavra do Senhor. A palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia. Aí, amados irmãos, nós estamos vendo muitas maldições dentro da casa. Por quê? Porque a mãe, o pai, o dia profetizou, né? Essa minha filha não presta. O meu filho não vale nada. Está se cumprindo, amados. Porque uma vez ela lançada, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, amados. Outra coisa que eu quero falar para você. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela tem poder para que nós possamos vencer as nossas guerras espirituais. Livre de Mateus, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus, ele vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai levar Jesus até o deserto. Jesus vai ficar 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Satanás vai ir, amados irmãos, vai atentar Jesus. Mas algumas, amados irmãos, tentações, Jesus vai vencer o quê? Através da palavra. Quando Satanás, ele vai chegar para Jesus e vai falar, Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai falar, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, amados. É, amados. Não só de pão viverá o homem. Quando nós passamos por luta espiritual, amados irmãos, nós podemos vencer Satanás através da palavra. Agora Satanás vai pegar Jesus e vai levá-lo até um lugar alto. E vai mostrar ali tudo aquilo que ele queria oferecer para Jesus. E vai falar, eis que eu te dou tudo. Se você prostrar diante de mim e me adorar. Jesus vai falar, a palavra do Senhor vai dizer que só posso adorar somente a Ele. Só Deus, Ele é digno de toda adoração. Agora Satanás, ele vai pegar Jesus e vai levar Jesus e vai falar, olha, se você é filho de Deus, jogue-se daqui e pede para que os anjos venham te salvar. Jesus vai falar, olha, a palavra do Senhor vai dizer, não atentai o seu Deus. Jesus, toma cuidado, amados irmãos. Porque muitas das vezes nós batemos no peito e nós falamos que nós somos cristãos. Mas nós somos cristãos, mas nós não somos super-homens. E o diabo é o bicho que tem artimanha, amados. Satanás, ele anda, amados irmãos, ó, com sapatinho de algodão. E Satanás, amados irmãos, quando tem brecha, ele entra, amados irmãos. E tem pessoas, amados irmãos, que muitas das vezes subestimam o inimigo. Você está aqui, irmão Gil, você veio colocar Satanás lá em cima? Não, amados, jamais. Mas nós não podemos brincar com o diabo. Podemos, diabo, pastor. Nós temos que ficar espertos, amados. Porque o inimigo, ele é o quê? Ele é astuto. Ele está esperando o quê? Uma brecha. Sexta coisa, amados irmãos. O que a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela tem poder para nos dar a vida eterna. Fala comigo, a palavra de Deus. Fala comigo. Ela tem poder. Ela tem poder. Para nos dar. Para nos dar. A vida eterna. Amados. Aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo 6. Jesus, ele vai começar a pregar a palavra e Jesus vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. Só que quando Jesus, ele estava começando ali a pregar a palavra, algumas pessoas não vão entender. Que muitas das vezes quando Jesus pregava a palavra, Jesus, ele se colocava no lugar de Deus. Só que como aqueles homens não tinham essa visão espiritual, Jesus agora ele vai começar a pregar uma palavra dura, amados irmãos. E é interessante que alguns discípulos de Jesus vai o quê? Distanciar de Jesus, vai afastar de Jesus. E Jesus ali, vendo ali, um dos discípulos de Jesus vai falar, nossa, mas que palavra tão dura. Jesus vai falar, olha, vai com eles também. Só que aí Pedro vai falar, Senhor, como nós podemos ir com ele? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aí, amados irmãos, muitas das vezes dentro da casa do Senhor, o Senhor ele está usando um pregador para exortar a igreja, para corrigir a igreja. Aí, amados irmãos, sabe o que que acontece? As pessoas falam, nossa, mas veio hoje e ele só bateu. Amados, não, amados. Pregador, ele não tem poder para bater na igreja. Pregador, ele não tem poder para bater na igreja, amados irmãos. A palavra do Senhor corrige aquele que ele ama. Mas não é amanhã, não é depois, é hoje. É hoje. Aí, quando Deus, quando Jesus vai permitir que Jão vai ser levado para a ilha de Pátio, e Jão vai ter uma visão ali, amados irmãos, aonde ele vai escrever para as igrejas, todas as igrejas vão vir corrigindo. E é interessante que nos últimos do versículo vai falar, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja, amados. Por que nós temos que ouvir a palavra? Porque a palavra tem poder para nos instruir, para nos ensinar, para nos libertar, para nos transformar. Aí, amados irmãos, nós vamos ver Paulo, que era discípulo de Jesus. Quando Paulo vai ter um encontro com Jesus, amados irmãos, ele vai se desvaziar dele mesmo. Aposto que Paulo, amados irmãos, ele vai ser instruído por Gamaliel. E quem era Gamaliel? Era um dos homens mais sábios de Jerusalém. Só que quando ele vai ter um encontro com Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai se desvaziar de ele mesmo. E muitas das vezes, daí, nós achamos que nós temos muito conhecimento. Nós temos que tomar cuidado, amados. Sabe por quê? Porque dia após dia, nós aprendemos. Dia após dia. Se você falar comigo, Gil, se você sabe, não, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, daí não é Gilberto. Eu estou aprendendo, não é Gilberto. Glória a Deus. Aí, amados irmãos, a palavra do Senhor vai, amados irmãos, dia após dia, nós vamos o quê? Ter conhecimento. Aí, amados irmãos, o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Hades, na igreja primitiva? Que a igreja crescia na graça e no conhecimento. Crescia na graça e no conhecimento. Apontam, amados irmãos, que quando eles pregavam a palavra, amados irmãos, os sinais é o quê? Porque acompanhava eles. Porque Jesus vai falar, olha, eis que no meu nome, vocês vão ter autoridade para quê? Para pisar, para expulsar o demônio, para curar as pessoas. E a palavra vai se cumprir na vida dos discípulos, amados irmãos. Agora, Paulo, amados irmãos, ele vai ser instruído por Deus, ele vai pregar a palavra, e através de Paulo o Evangelho vai chegar até nós. Aí nós vamos ver o quê? Que antes mesmo de Paulo, que era Saulo, quando ele estava perseguindo a igreja de Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos, amados irmãos, eles vão o quê? Converter a cidade quase toda, através de quê? Da palavra. Através da palavra. A palavra do Senhor, ela tem um poder grande sobre a minha vida e sobre a sua vida, amados. Se você quer ser obediente, amados irmãos, se você quer ser uma pessoa próspera, ouve a palavra. Se você quer ter um ministério abençoado, ouve a palavra. Se você quer ter um casamento abençoado, ouve a palavra. Porque a palavra, ela instrui também, em o livro de Efes, amados irmãos, que a mulher, ela tem que ser submisso ao esposo. Estou falando submisso, amém, amados? Não estou falando escravo, estou falando submisso. Porque Deus tirou, foi da coluna, não foi debaixo dos pés. Tirou, foi da coluna, para ser ajudadora. Mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que a mulher sábia, ela edifica a casa. E não é muito por falar, mas sim pelo testemunho. Aí, amados irmãos, se a palavra também vai instruir também o homem, quando vai dizer o quê? Que o homem, ele deve o quê? Amar a mulher, como Cristo amou a igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Jesus, ele morreu pela igreja. Como você tem que morrer pela sua esposa. Você tem que amar a sua esposa. Você tem que todo dia falar, eu te amo. Sério, amados irmãos. Aí a palavra também vai instruir também o quê? Os filhos. E antes de instruir os filhos, vai instruir o pai. Que o pai não deve gerar ira no filho. Não deve gerar ira no filho, amados. E a palavra também do Senhor vai instruir o filho, porque o filho deve o quê? Honrar pai e mãe, que é a primeira promessa sobre a vida do filho. Para que os seus anos venham a ser o quê? Acrescentar. Amado, a sua vida, a minha vida, ela está baseada na palavra. Aleluia! Ela está baseada na palavra, amados. Aleluia! Se você tem vindo na casa do Senhor, se isso, amados irmãos, se essa palavra aqui, ela não tem nada gerado no teu coração, um calor, um fogo, amados irmãos, tem alguma coisa errada com você. Deus é imutável, amados irmãos, Ele não muda. E é tão interessante que quando Jeremias está pregando a palavra, amados irmãos, vai chegar um certo tempo que Jeremias vai falar, olha, Senhor, é isso que eu não quero pregar mais a Tua palavra. Porque quando eu estou pregando a Tua palavra, as pessoas têm se levantado comigo, têm ali me levantado, têm batido em mim, e eu não quero mais pregar a Tua palavra. E eu não quero pregar mais a Tua palavra, amados irmãos,